Oi, eu sou o Goku, então é isso, pra você que está no conforto da sua casa e quer aprender a desenhar, a me desenhar, eu tenho a solução para os seus problemas, é só se inscrever neste canal, no canal do Sons em Artes, se inscreva, ative o sininho e não perca nenhum vídeo. Ka-i-ha-i-ha!